Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália. E hoje eu estou num lugar espetacular. Estou em Tivita, uma das aldeias mais lindas da minha Calabria e da Itália. E hoje eu estou com a Stefania Emanuele. Stefania, você está presente? Olá a todos. Bem-vindos a Civita, país de Itália, chamado Nido d'Aquila, ao ingresso meridionale do Parco Nazionale do Pollino, versante oriental, caratterizado por arturas rocciosas, chamadas de Timpe, do Canyon do Raganello, do Ponte do Diavolo, Comignoli, Case Codra, tanta belleza... Que descobriremos juntos hoje. Perfeito. Hanno orientado de grandelismo grafico toda essa suta e começamos como associação a criar operações. Para iniciar um primeiro núcleo de arte pública, em realta, vamos completar todo o edificio. E depois, na noite, nós conseguimos fazer iluminar, ripristinar os faretti de Aranoia. Stefania, falo um pouquinho presente desse lugar incrível. Nós estamos nesse momento, que significa em Arbresce, la piccola culla. É um dos Belvedere mais bonitos do país. Isso nos permite admirar o sistema de arqueologia industrial, que é o Ponte do Diavolo, o Mulino ad Acqua e a Filanda Filardi. E também uma das vias do Sale, que é uma via comercial que chegava às Salinas de Lungro. E esse sistema de arqueologia industrial, risalente um pouco ao dopoguerra, é funcionado até os primeiros anos 90. Poi é sido desmesso, mas foi uma grande economia para o território. Proprio em aquela filanda lì, se produceva lana. E ci sono i macchinari, ancora funcionando, risalente, agli anos 50. Nós estamos neste momento na chiesa Madre de Cevita. Ci racconta um pouco dessa chiesa bellíssima. Sim, essa é a chiesa de Santa Maria Assunta, que esprime o espírito oriental da liturgia bizantino-greca. Infatti é rica de afreschi, de icône, realizados da maestri iconografi. Nós, o povo Arbreche, em Itália, podemos fazer todas as funções liturgicas em rito bizantino-greco. Mas somos de observação cattolica, porque temos o Papa. Então temos a duas mesas, Mentre matrimônio, batesimo e as principais liturgias se svolgono com o rito bizantino-greco. Bizantino-greco. Nós estamos em frente a uma das tantas curiosidades de este pequeno morbo, que são as casas de Kodra. Ci parla um pouco sobre isso. Essa é uma invenção contemporânea de um linguagem antigo. A casa, se sabe, é como o pão. Rappresenta os valores da unidade, da solidariedade, da família, que, no tempo, eram ainda mais importantes. Eu, no 2002, sou aprovada novamente em este país, o país dos nonos paternos, decidindo de transferirme aqui, a Roma, depois de 12 anos em Roma. E quando eu cheguei aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vivi o bão um pouco de turista, porque eu era uma criança quando visitava este país, então eu não me lembro muito bem certas coisas. E, gironzolando com a minha fotocamera, eu descobri que c'eram de faccioni de pedra que me guardavam, também porque o silêncio... Sim. Em países silênciosos, em lugares silênciosos, tem muito animismo, tudo fala, a nature, as plantas, as árvores, e também as casas, em caso. E, assim, eu iniziato a fotografar, e eu disse, chissá se ce ne são outras. E eu descobriu bem 10, em todo o país. Eu escrevi na revista do museu Catundine, eu produziu uma pequena guida, que depois teve três edições, caminata e civitesi, proponendo um itinerário dos comignoli e das casas e codra. E aí, Este é o produto tipico local, qual é o produto tipico local de esta zona de civita? Este é o produto tipico local, diciamo que aqui a terra é generosíssima, porque temos tanto sol e tanta agua, e quindi frutas, verduras, ortaggi, legumes, tantos legumes, mas também as mandorle. Não a caso caminando ao território, passejando, encontramos mandorle que nos pedem de recolher, e aqui as producí, e aqui as producí. Este é o limone, este é o limone GP de Rocca Imperiata. Adesso lo proveremo. Invece, cosa ci fai vedere qua? Eu tenho orgoglio de ver a minha fruta de montanha dentro de uma confetura, apenas realizada pela agrícola Carlomagno. Que bellíssimo, isto. De prugne, que nós chamamos cumula. Prugna cumula. Prugna. Prugna, sim, hoje maraca, ela traz a provar e a'll eyesети, este granito de mandorle. Crolava De prugna E cá Estefania, estamos agora em frente ao Ponte do Diavolo, um dos pontes mais antigos da nossa Calabria. Mas há também uma legenda muito interessante. Conta um pouco dessa legenda. É uma legenda popular que quer que este ponte fosse governado, insumamente, do diavolo, não a caso do Ponte do Diavolo, é que este diavolo pedisse o anima a quem quer que possa atravessá-lo. Mas um dia um pastor a fez francas, fazendo passar um cãe, então ele pegou o diavolo, conseguindo, insumamente, a ser mais furbado do diavolo. Mas essa é uma legenda popular. Imagina como se é cazado, né? Sim! Sim, na verdade, o Ponte do Diavolo é uma legenda europeia, porque existe um pouco em toda a Europa, existem pontes do diavolo. São assim chamados porque só um demônio poderia construir uma arquitetura, uma tal arquitetura em um orrido, porque, objetivamente, é muito difícil construir esses pontes. Mas são pontes româneas, de origem româneas, e eram antiga via comercial, que univam sempre zone altamente não percorribíveis. Então, esta era uma via comercial que univa Oriente e Occidente. Da aqui passavam, é uma das via do Sale, então eram ativitas muito frequentes e fiorentas, que chegavam até o Póllino Occidente, a Salina de Lundro. Obrigado por essa área. Estefania, estamos dentro de um museu muito característico. Você pode contar um pouco a história desse museu? Este museu tem uma longa história, um pequeno louvre da cidadã contadina, das expressões mais tipicas da cultura de Brescia. Este museu foi fundado pela Associação Placo, em 1989, e, ainda antes, a Associação Placo, em 1970, já partorava a primeira ideia de museu, mas, principalmente, a revista, o periodico italo-albanese, Catundine, que significa Paese Nostro, que hoje é distribuído em todo o mundo. E há cerca 1800 soci sparsos no mundo. E, então, é uma história antica que vai avanti com amor e passione, que meu padre, Demetrio Emanuele, que, a fundado tudo isso, agora, me ha transferido sem esforço. Mas me lo encontro entre as mãos, porque, enfim, me ha trasmesso amor por essa cultura, por essa etnia, mas, principalmente, por o fazer. Por o fazer algo de sacro para o território, para o ambiente, para as nossas tradições. Porque, a única coisa que ele fez com mim, não é o predicar cultura, mas o fazer cultura. Então, no fazer, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, essa missão, essa dedição ao mundo rural, ao mundo antigo, que resiste há seis séculos, porque é uma cultura que tem seis séculos de história. Certo, porque é tão importante para Civita, a futura Brescia? É, porque Civita é nata, como tantos outros países de Brescia, que, em total, são 55 em todo o meridão de Itália. Então, em Puglia, Basilicata, Abruzio, Molise, Calabria e Sicília. Nós temos 55 comunidades de Brescia, de qual a porta mais cospicua é a província de Cosenza. São 21 comunidades de Brescia. Civita representa, por vários motivos, um pouco o cuore pulsante de esta região histórica de Brescia. Um pouco porque se trova muito vicino à rete autostradal, então é immediatamente raggiungível. E também porque este maravilhoso patrimônio, que não é só culturais e antropológico, mas também ambiental e naturalístico, era chiuso em um pequeno villaggio. Então, temos uma riqueza imensa que é humanitaria, ou seja, principalmente materiale, mais que materiale, que é acusada em este pequeno país. E graças à presença de pessoas, de pessoas, de turistas, de culturais, a quem acredita em este território, que Civita hoje é considerado uma pequena perla de Calabria, porque em um pequeno posto, onde vivam sim e não 900 habitantes, se consegue criar uma economia, uma economia sana, útil, para fazer que tudo isso continuasse a viver. Porque precisamos amor e passão, mas precisamos também um pouco de economia, para que se possa permanecer em esses lugares. Venha em Civita! Nós esperamos! Tchau! Tchau! Tchau!